Travado pela marcação do Marreco, que já vem na resposta, André domina, tem a passagem do Ricardinho, vem com ele, Ricardinho! Gol do Marreco! Na trama, pelo lado direito dos atletas, que foram entrando em quadra para tomar a quadra ofensiva do Marreco. E o Ricardinho na canhota, a bola passa por baixo das pernas do Lucas, olhem de novo! Ei, Lucas Oliveira, não fechou a perna, aproveitou o Ricardinho, perna esquerda, chute, que morre no fundo da rede. Olha o Marreco, gol importante, gol de um time que quer chegar entre os 16 primeiros. Ricardinho, camisa 14, marca 1 a 0 para o Marreco. Recupera o Corinthians para sair jogando com o chute! Bebê! Gol do Corinthians! A bola sobrou para o Bebê, lá pelo lado esquerdo, e o chute cruzado para estufar as redes. Olhei de novo, recuperou a posse para o time visitante, e deu de pico na bola para morrer no fundo da rede. Bebê deixa tudo igual no Arrudão. Olhou para um lado, olhou para o outro, pisou, passe que nada, que toque que nada. Eu vou mandar para o gol, Bebê empata tudo igual. Um para o Marreco, um também para o Corinthians.